Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warpad Agora vou estar fazendo a última fase do mundo secreto Daqui debaixo, dessa vez eu vou fazer o Time Trial e ainda ganhar em primeiro lugar desses dois aí Então, essa parada aí basicamente você tem que passar dentro dos circulozinhos Conforme você vai passando você vai ganhando velocidade Você tem que ter cuidado para não bater no negócio de Nitro na sua cara Porque isso é extremamente mortal Eu acho que não dá certo tentar atirar dos seus adversários Mas não tenho total certeza Cara, eu não sei que tem alguma coisa a mais para fazer Que dá para fazer pegar mais velocidade Então, o quadrado gira Se você girar enquanto você está passando no negócio você fica mais rápido Porém, tem que ter cuidado para não passar direto E aí Ou, isso está muito rápido Eu sabia que tinha alguma coisa a mais que dava para fazer aqui Aí, já estou em primeiro. E aí, foi assim, consegui o primeiro, já consegui uma gema, e agora tem que ver de tempo. Consegui um tempo aceitável, então tranquilo. Estava achando que ia conseguir o tempo de ouro, mas eu acho que estava me superestimando. Bem, agora eu estou em 94%, uau, nem sabia que eu estava em tantos porcento aí já no caso. Agora eu vou nessa fase aqui, que essa fase aqui demora muito. Nossa senhora, ela é bem o cúmulo da paciência. Porque você tem que ir nela normal, depois você tem que ir nela, fazer ela ao contrário uma parte, para poder depois prosseguir, e tem que conseguir passar ela inteira. Muito, muito, muito cagada. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, desça, desgasta toda. Vamos, tá bem, vamos lá. Hum, hum Plim, plim. Hum Hum de todo mundo aqui, e conseguir a gema prateada. Só que agora eu preciso da gema prateada das caixas, e aí que está a dificuldade. A dificuldade não é chegar até aqui e fazer uma parada ridícula de fácil, não. A dificuldade está em voltar ela, essa fase quase inteira não né, mas é uma partezinha, quase que não, opa consegui um negocinho Bem, cheguei ao checkpoint, só que agora nesse checkpoint eu tenho que voltar até o início da fase, depois ir e depois chegar no próximo checkpoint Então vai ser um percurso complicado Aí, já perdi o negócio Tem um negócio aqui, tem um bicho aqui também Espera Vai Muito cuidado com os Neatron E aí, como é que essa parte aqui da frente? Tá, trompina Ah, tem um laser aqui Tá bom, explodiu tudo Ui Será que tem laser? Tem Opa Tá bom Não sei o quanto mais falta Mais falta Opa Ah, é aqui Pronto, graças a Deus Agora é só fazer o mesmo percurso, só que normal como deveria ser feito Cheguei Cheguei no checkpoint, agora eu estou tranquilo Agora é o resto da fase, aquilo de sempre, tal eu posso morrer Estou tranquility Opa Oooo Não, isso aqui eu tenho que explodir Tranquility Exploder É o TNT É melhor voltar Eu preciso explodir essas desgraças Eu preciso explodir essas desgraças Eu preciso explodir essas desgraças Não vou dar bobeira para aquele maluco, porque ele é chutado Tá bom Tá bom Quase fiz merda, mas tudo bem Sobrevivi Ai meu Deus Faltam... nove caixas Ah, falta nada Falta nada Falta nada Falta nada Ufff Foi, foi complicado Agora eu já vou aproveitar e fazer... Qual a outra fase? Tem uma fase que tem aqui, não sei se é daqui, mas tem uma fase... para fazer um negócio aí ainda. Ah, é essa fase aqui. Vou fazer ela agora. Força animal! Eu lembro também em algum canto de um negócio lá de, não sei que parte é, se é nesse crash ou se é em outro, mas tem uma palavra lá de você ser abduzido por um pterodactyl, tem a numeração lá, não sei se é desse ou se é do outro. Deve ser algum, não sei, não, o outro não tem, o dois não tem pterodactyl, certeza absoluta. Aê, negócio amarelão para eu pegar aqui. Que? Ah, bom, nossa, se tivesse travado, travado mesmo, eu queria... Que isso, mano, segundo jogo já dando merda. Vamos indo, vamos indo. Babuindo, babuindo. Tá bom, tá bom. Respira. Atira cá em cima, agora foi isso o resto. Ah, essa caixa aqui deve ter ferrado uma galera já. Play! Correia de bicho. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, consegui. Tá. Ah, ah, merda, dei mole, tinha mais coisa para lá, tinha mais coisa para lá, eu acho que era vindo, não sei. Mas mesmo assim, eu não estou pensando tanto assim de vindo, não. Será que tem alguma coisinha por aqui? Sabia, eles sempre são sacanas assim. Cara, que susto. Ah, um dinossauro. Deve ter que ver. Vamos ver se tem mais coisa para cá. Vamos ver se tem mais coisa para cá. Ah, desculpa! Ah, tem outra dinossauro! Desculpa, isso ai não tinha nem como saber. Porra, desgraçado. Tá, então era aqui. BÓNUS! Pronto, mais 25 caixas aqui para o meu colo. Vou ficar com quanto? 99? 97... É, agora falta uns 5... 15? 14? 13? 12? 11? 10? 9? 8? 10? 11? Ah, já tinha... Ah meu Deus! Já tinha ido já. Eu estava desesperado achando que não peguei tudo. Mas apareceu a gema na minha cara e eu fiquei tranquilo. Então é isso ai, vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio eu não sei bem o que eu vou fazer não. Talvez eu enfrente o chefe, não. Talvez eu... Não sei, não sei o que eu vou fazer no próximo episódio não. Mas deve ter coisa para fazer. Enfim, finalizar o vídeo por aqui. A gente está em... 98%. Deixa eu ver, deixa eu apertar o triângulo, muda as coisas né. Faltam 3 gemas. É, é isso. Faltam 3 gemas e um boss. E faltam uma... Uma safira... Ué, não sei de onde não, mas... Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis! 2 3 3 4